Três pessoas foram presas, drogas, armas e dinheiro foram apreendidos em Brejetuba nesta terça-feira. Os policiais foram até a residência em Córrego São Domingos Pequeno para cumprir mandado de busca e apreensão. E no local foram encontrados uma submetralhadora, um revólver, uma pistola, uma garruxa e munições, cocaína, um tablete de crack, maconha e R$ 6.471 em dinheiro. Os criminosos foram encaminhados junto ao material para a Delegacia Regional de Brejetuba.